Alegria aqui receber Adélia Pinheiro, médica, formada pela Universidade Federal da Bahia, com mestrada em saúde coletiva pela UFB, e doutorada em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Já foi reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz, da qual é professora concursada e estava até poucos dias à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Adélia, é um prazer mais uma vez receber você aqui. Nós conversamos quando você era secretária de Ciência e Tecnologia agora. Primeiro, parabéns. Eu acho que o governador Rui Costa fez uma excelente escolha. E é um prazer ter você aqui. Está tudo bem? Como é que está lá? Você chegou assim, pum! Então, obrigada, Mário Kertz, por suas palavras. É um enorme prazer estar aqui e falar com você, sua equipe e todos os ouvintes e chegar nessa manhã. De fato, cheguei assim, né? Chegando mesmo porque esse é o ritmo da saúde. E também é o meu ritmo e não por acaso é o ritmo do nosso governador. Então, cheguei chegando, trabalho muito, não dá tempo para parar e estamos aí. Como é que você está vendo essa situação que nós estamos vivendo? Quer dizer, a gente passou por aquela coisa terrível da primeira onda, segunda e tal, quando eram algumas variantes, até que parecia que a gente ia ter um relaxamento, fim de ano, as pessoas, a perspectiva, se discutia a perspectiva de Réveillon, Carnaval e tudo. E de repente chega essa tal da Omicron e faz esse estrago aí. Como é que você vê isso? Você acha que... Enfim, o que é que você acha? Você que é doutora competentíssima, diga aí para a gente. O que eu acho, mas não é somente eu que acho, né? Quando eu falo, eu falo a partir do lugar que eu ocupo como profissional de saúde, desse campo de fazer, né? Que é o campo da ciência, da produção do conhecimento e da epidemiologia. Então, o que é que está posto? Estamos hoje, nós, Bahia e todo mundo, o mundo pensante, é bom destacar, o mundo pensante está e permanece em alerta. É uma pandemia e uma doença que se apresenta para nós há dois anos e três meses, que não nos deixou uma sinalização clara de regularidade. Como todos nós sabemos, é a verificação de regularidade que permite olhar o futuro com previsões mais seguras. É por isso que a gente olha para o passado, que é para supor o futuro, não é? Então, nós, na pandemia Covid, nós estamos olhando para o passado, criando expectativas que sempre nos levam a buscar a diminuição de impacto sobre a vida cotidiana de todos nós, mas a Covid nos surpreende. Nos surpreendeu no início, enquanto doença agrava o nascente. Nos surpreendeu na segunda onda, quando nós já sinalizávamos, né? Alguma expectativa de viver de forma mais habitual. nos surpreendeu nessa terceira onda, né? Nós estamos, claro, em alerta, com a expectativa que possa haver uma flexão, porque temos uma população que responde bem às medidas de enfrentamento, e nós lidamos com quatro. É bom dizer, né? Falamos de uso de máscara, higienização das mãos, respeito e prática do distanciamento social e da vacina. Por quê? Precisamos falar disso. A partir da assistência, nós tomamos boas providências. Então, é isso. Alerta. O exercício da cidadania, do direito à saúde, hoje, impõe o exercício dessas quatro práticas. e tomar a vacina. E, dessa forma, nós temos mais segurança de termos menos lutos, menos perdas, menos adoecimentos prolongados e menos sequelas na nossa população. Eu estou conversando com a doutora Adélia Pinheiro, uma nova secretária de saúde do Estado. Uma coisa positiva do Brasil, Adélia, vê se você concorda, é o seguinte, que, apesar do negacionismo, da demora na compra de vacina, no atraso de vacina para criança, tudo, tudo que o governo federal fez no sentido de prolongar, tratar como uma gripezinha, ainda assim, a adesão da população brasileira foi enorme. Quando eu vejo países como o Canadá, a Holanda, a Bélgica, o Canadá está semi-paralisado, o primeiro-ministro lá teve que tomar medidas seríssimas porque os caminhoneiros estão bloqueando tudo, o desabastecimento no movimento antivacina. Não é horrível isso, Adélia? Pois então, e aí nós temos que ressaltar o nosso bom sistema único de saúde, o nosso SUS, uma construção social no Brasil. Veja que lá no serviço, porque eu já andei em muitos lugares, não é, Mário Kertz? Lá no serviço, eu fiz parte do grande esforço nacional da década de 80 para a eliminação do sarampo. E naquele momento, fizemos um plano, cumprimos e conseguimos excelentes resultados. Não são muitos, aí já falando da poliomielite, não são muitos países do mundo que tem a situação de poliomielite que nós alcançamos. Tivemos perdas nos anos mais recentes. Mas o nosso Programa Nacional de Imunização, ainda que muito ameaçado, nos últimos e recentes anos que passamos, ainda assim, ele conseguiu estabelecer a cultura. Veja aqui, qual brasileiro não conhece Zé Gotinha? Qual brasileiro não estabeleceu uma relação de confiança com Zé Gotinha e uma relação de entendimento de legitimidade? Aquela figura simbólica como aquele que representa direito à vida. Não é? Então, quando a gente tem uma construção cultural no nosso país dessa forma, nós apresentamos uma vacina ainda que tenha chegado tardiamente, mas quando ela chegou, tivemos uma adesão excelente. Não é à toa que nós alcançamos importantes coberturas vacinais. Ainda temos grandes desafios. E aqui eu vou trazer uma notícia boa a respeito disso. Ontem falei na imprensa e disse, olha a imprensa é um grande aliado nisso, porque nós temos um estoque de vacinas atrasadas. Você acredita que falei isso em duas TVs? De ontem para hoje, nós tivemos quase 50 mil baixas nessas vacinas atrasadas. Mas ainda assim, eu preciso dizer, porque você vai me ajudar nisso. Claro. São 5.596.941 pessoas com vacinas atrasadas, considerando 12 anos e mais. Seja primeira dose, segunda ou dose de reforço. Então assim, essa é a responsabilidade nossa, minha, da imprensa, de dizer assim, ó querido, já tomou sua vacina? E o meu vizinho? E o meu amigo? Como é que eu sento num lugar para encontrar e conversar com pessoas quando eu sei que o outro não tomou vacina e não está contribuindo para uma imunidade que proteja a sociedade, a coletividade, uma comunidade? Então vamos, eu sei, a população baiana é absolutamente próxima, consciente, então vamos lá, vamos à vacina, vamos diminuir esse estoque porque ao diminuir eu acresço e exercito meu direito à saúde, protejo a mim e protejo ao outro. Doutora Adélia Pinheiro, secretária de saúde do Estado. Adélia, nós temos vacinas disponíveis, vamos supor que as pessoas agora resolvam mesmo, não vou, 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 temos vacinas disponíveis para atender esse volume. Está aí um problema bom? Nós hoje temos vacina, o estoque, é um bom estoque, é claro, que é uma logística que não começa na Bahia, é uma logística que vem do Ministério da Saúde, mas se tivermos que brigar com o Ministério da Saúde por mais vacina, é uma briga boa, é uma briga boa que nós encamparemos sem dúvida para que não seja, falta do insumo que justifique doses atrasadas. Hoje, nós temos estoque para atender pessoas que nos procuram nos diversos municípios, nas diversas unidades que estão desenvolvendo a vacinação para atendimento. Essa é uma responsabilidade do município, nos cabe a distribuição, a logística de distribuição, mas a vacinação é uma responsabilidade do município, os municípios todos parceiros, se problema existe, estamos aqui para dialogar com o município para equalizar e equacionar esses problemas, mas eles, em forma geral, não existem, a nossa rede é boa. Doutora Adélia, me diga uma coisa, eu vi recentemente na imprensa de que lá no depósito de vacinas do governo federal em Guarulhos, existe uma quantidade enorme de vacinas da Janssen, que é uma dose única e que não tinha sido distribuída. No passado, há pouco tempo, ainda quando Pazuello era ministro, isso acontecia toda hora, mandava para o lugar errado, não tinha. O atraso, por exemplo, em admitir e administrar vacinas para crianças, a gente vê, na Adélia, foi o que você leu hoje de manhã sobre essa coisa de crianças. Eu li que, bom dia, secretária, nos 20 dias em que o governo levou para liberar a vacinação das crianças a partir de 5 anos de idade, 6 crianças morreram de COVID, nesse período de 20 dias, 124 crianças tiveram a COVID mais grave, precisaram ser hospitalizadas. Essa conta, nós, enquanto sociedade, precisaremos fazer. Uma conta que, no calor da pandemia, e ainda poucos estudos demonstram o que é que é perda, os lutos que vivemos que seriam evitáveis caso a comunicação fosse uma comunicação unívoca, compreensível para todos da população, caso o responsável, o ente responsável sanitário nacional tivesse manifestado e adotado as providências desde o início para provimento de insumos que se faziam necessários e havia uma crise mundial de atendimento, para provimento de equipamentos que precisava ter sido orquestrada a partir do nível nacional, do nível federal, a providência com relação à vacina assim que elas estavam disponíveis e cumpriram os requisitos de segurança e resposta de acordo com os preceitos científicos. Então, essa conta de vidas perdidas em razão da não atuação da autoridade sanitária nacional, ela precisará ser feita e precisará ser feita pela sociedade. É a ciência que estará a serviço da sociedade trazendo o dado para que a sociedade se posicione quanto àquilo. Doutora Adélia, tem outra coisa que é o seguinte, durante a pandemia, a fase mais crítica, nas primeiras cepas, os hospitais ficaram lotados. Em consequência, muitas pessoas deixaram de tratar do coração, do rim, de diabetes, de outras coisas, por medo ou por não ter espaço, estava tudo lotado. Isso também causou um represamento e também deve ter causado mortes que seriam evitáveis. Você concorda com isso? Concordo. Concordo. Claro que faço um destaque que, por exemplo, para aqueles agravos cardiovasculares, oncológicos e também neurológicos, eles seguiram um curso e foram atendidos. Outros agravos eletivos que não se apresentavam naquele momento com uma gravidade de ameaça à vida, eles foram manejados de outra forma. Entretanto, hoje, nós alcançamos uma segurança, uma cobertura e disponibilidade de rede, bem como um conhecimento para acolhimento, tratamento, o manejo do paciente de covid, de forma que estamos em alerta sempre, as nossas ocupações de leitos clínicos e de UTI permanentemente na tela para ver a necessidade de abrir leito, como também de fechar leito, quando acontece, não é o caso deste momento. E, claro, que neste momento trabalhamos e acredito que o governador deveu fazer o anúncio brevemente de uma ação que envolve municípios, que envolve consórcios, que envolve a rede própria da Secretaria Estadual de Saúde, a própria rede estadual para enfrentar essa necessidade da população em cirurgias eletivas e outros agravos. Eu destaco cirurgias eletivas, porque é um grupo de atenção nosso, em razão que não ameaça a vida no momento, mas ela pode sofrer um agravamento em razão da postergação da assistência. Então, isso está no nosso radar, isso tem reflexo sobre a hierarquização dos pacientes que entram em regulação, né? Então, tem paciente na regulação que faz parte desse grupo, enfim, é sim, eu concordo com você, é uma preocupação nossa, sei que contarei com os gestores municipais, com os gestores dos hospitais da rede própria, de gestão direta e de gestão indireta, e vamos apresentar, sim, uma proposta de enfrentamento, o governador lança logo, logo, e aí a gente fica mais tranquilo, sim. Doutora Adélia, secretária de saúde do Estado da Bahia aqui conosco, você acha, Adélia, que já está havendo uma certa estabilidade no crescimento da infecção ou não? Parece haver, ó que fala cautelosa, parece haver, parece haver, entretanto, não podemos baixar a guarda, ainda temos em alguns macro-territórios de saúde, macro-regiões de saúde, números crescentes de ocupação de leitos de UTI. ainda lidamos com a alta permanência dos pacientes, portanto, não é momento de baixar as medidas que são as medidas de enfrentamento para evitar que tenhamos um aumento do número de casos. Pelo contrário, se nós temos a expectativa de não haver um aumento é porque temos medidas que estão funcionando, é porque temos medidas que precisam continuar funcionando, e quando há uma ameaça ao relaxamento do exercício dessas medidas, se faz necessário medidas que venham a lembrar a população, temos uma responsabilidade, precisamos de cuidar de vidas. Doutora, me explique uma coisa, o fato dessa cepa ser menos letal, mata menos, pelo menos, eu estou falando como ignorante, me conserte se estiver errado, pode levar àquele estágio do tal contaminação de rebanho e todo mundo, a grande maioria ser infectado e com isso criar anticorpos? Veja, a imunidade de rebanho nós já abandonamos para a Covid, por que que abandonamos? Lembra, é sempre bom a gente olhar um pouquinho para trás, Reino Unido e o Reino Unido tem um histórico bem consistente de análise de saúde, né? Então, no início da pandemia o Reino Unido disse, não, vou apostar na imunidade de rebanho, rapidamente voltou atrás, reconheceu que apostar na imunidade de rebanho levaria a perdas e perdas de vidas injustificáveis, levaria ao estresse e travamento de todo o sistema de saúde, voltou atrás. Naquele momento nós pensávamos, imunidade de rebanho de 60% vai alcançar um platô. Não, não, os estudos mostravam que não. Aí nós pensamos, não, quando a gente tivemos a vacina, pensamos, ó, cobertura vacinal de 60% de 60% vai segurar a imunidade junto com os que já adoeceram e vai segurar e vai nos dar melhor situação nos adoecimentos da população. Não, não, não aconteceu assim. Não, nós vamos trabalhar com uma cobertura vacinal de 80% que estaremos mais seguros. Não, não, não aconteceu dessa forma. nós precisamos trabalhar, avaliar, verificar se é necessário doses adicionais. Sim, implantamos terceira dose. Hoje discutimos e ainda não há consenso em quarta dose. Então, nós temos aprendido com o Covid, como eu já te disse, com base, traçamos expectativas com base em experiências em Covid, mas em outras doenças. Frequentemente essas expectativas se frustram e a gente precisa redesenhar os planos. Então, não trabalhamos hoje com imunidade de rebanho, trabalhamos com acompanhamento cotidiano, reconhecimento que quando temos indicadores com número alto de casos ativos, com indicadores que demonstram autoocupação de leitos clínicos ou de leitos de UTI, nós precisamos manter alerta. É assim. Doutora, você voltou aí no tempo, que eu quero voltar também. O presidente Bolsonaro sempre foi negacionista, era uma gripinha e quando muito se tivesse ele com histórico de atleta, não teria nada, enfim. E ele tinha ao lado dele um conselho de médicos, inclusive com Osmar Terra, que eu tenho até entrevistas gravadas dele, que se a gente ouvir hoje vai ouvir o ridículo de coisas que ele falou. em maio, por exemplo, do primeiro ano da pandemia, dizendo que já estava acabando. O presidente disse que em dezembro já estava acabando. E havia um movimento, inclusive, de empresários até aqui da Bahia, associações de classes, que diziam o seguinte, vamos segregar os idosos, vamos segregar aqueles que têm baixa imunidade, que são doentes, têm outros tipos de doenças, os diabéticos, os cardíacos, etc., e largar o povo, abrir tudo, funcionar tudo. Até que, felizmente, o Supremo Tribunal Federal disse, espera aí, os estados e municípios têm que participar e têm que ter a decisão. O presidente da República até hoje usa isso. Não teve tanta morte porque o Supremo entregou os prefeitos, governadores, que resolveram fazer lockdown, essas coisas todas. Eu me arrepio só de me lembrar disso, doutora. E chega também num tempo que a população fica cansada disso. A gente viu, por exemplo, no fim do ano, no fim do ano, é no fim do ano, às vezes eu me esqueço, em fevereiro. Festas e mais festas e mais festas e mais festas. E aí, é difícil, porque também é difícil para as pessoas aceitarem essa frustração. Mais uma vez, eu conversando aqui com um grande psiquiatra, ele virou para mim e disse assim, pois é, as pessoas não estão conseguindo viver com nenhum tipo de frustração. Aí ele chegou e disse, imagine a população da Europa que entre 1939 e 1945 viveu fome, guerra, morte, bombardeio, instabilidade geral, não sabia o que ia acontecer, quem ia morrer, como é que ia sobreviver e, no entanto, sobreviveu, lutou, trabalhou e venceu a guerra. é difícil lidar com esse tipo de sentimento, assim, de revolta. As pessoas dizem, mas eu não aceito minha vida, minha vida. Diga aí, doutora. São boas palavras de reflexão que você traz, né, Mário Kertz? De fato, não é fácil viver com, eu vou dizer, limitações individuais, que são liberdades coletivas. e eu estou usando duas palavras que estão na ordem do dia. Eu deixo de fazer o que eu quero, porque o que eu quero vai afetar de forma desfavorável o outro. E o outro pode ser o meu querido. Veja, é isso. Nós temos mais de 600 mil pessoas falecidas no Brasil. Cada um óbito desse é luto que atinge nunca poucas pessoas. Luto por mais sozinha que a pessoa seja, por mais solitária no mundo, sempre o luto vai afetar o conjunto de pessoas. Então, eu posso dizer que hoje nós temos um país enlutado. Quem não perdeu um querido de laços consanguíneos perdeu mais de um querido dos relacionamentos fraternos. Então, nós temos hoje um país enlutado, mas que ao mesmo tempo precisa conviver um luto que não permite abraço, que não permite olhar a totalidade da afeição enlutada e que não compartilha isso. Como é difícil, como é difícil uma nação percorrer esses caminhos. Mas, por outro lado, e aí eu vou falar da Bahia, temos aqui a segurança de que na Bahia, com toda fila, com todo estresse, rapidamente, o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, mas de todas as outras secretarias que a uma determinação do governador se envolveram complementarmente. Um atuava com logística, um atuava com tecnologia, aportando conhecimento e capacidade de resposta ao que era o compromisso. Então, rapidamente, fomos equacionando essas dificuldades e não tivemos o estresse de perder pacientes porque não havia uma rede de assistência. e, de fato, que honrando e defendendo vida, alcançamos hoje a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil, a taxa que se equipara ao mundo, quando para o Brasil nós temos indicadores que falam, colocam o nosso país numa situação de vexame mundial, até considerando que nós temos o direito à saúde constitucionalmente preservado e defendido. Então, não é fácil mesmo, nós precisamos sim lidar todo o tempo com a população na educação, na desconstrução da desinformação, a vacina salva vidas, a máscara é um instrumento de proteção de si e do outro, a higienização das mãos não substitui nenhuma outra medida e o distanciamento social ainda se faz necessário e nós precisamos enquanto sociedade com sabedoria mas com comunicação responsável e clara precisamos passar mais um tempo porque ao final teremos menos lutos e mais possibilidade de seguir no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas. Concordo inteiramente com você secretária Adélia, felizmente nosso tempo acabou. você falou um negócio eu me lembrei ontem eu entrevistei o ministro João Roma e aí falando desse negócio de das mortes pandemias etc o governador Rui Costa atrasou a vacinação porque ficou atrás da Sputnik eu não quis nem dizer nada besteira ele estava atrás da Sputnik enquanto o governo federal não comprava nem fornecia as vacinas aí querendo associar a Sputnik mas falar nisso quem está lá hoje junto do homem do Sputnik é Bolsonaro mas deixa eu falar doutora Adélia que prazer de novo ver você agora nesse importantíssimo cargo desejo todo sucesso sei que é uma barra pesada mas você tem competência vontade e firmeza para nos levar a melhores dias um grande abraço muitíssimo obrigado eu que agradeço agradeço a todos os ouvintes lembrando sempre Mário que essa responsabilidade que você assume cumpre cotidianamente de esclarecer de trabalhar com informações claras precisas que levam a reflexão isso é o que nós precisamos nesse país e a Bahia enquanto estado de resistência que é sempre foi sob liderança do governador Rui Costa que tem um legado enorme junto com o governador senador atual Wagner um enorme legado aqui na Bahia nós estaremos sempre a serviço e na defesa da vida da qualidade de vida e de gente que é com quem a gente trabalha muito obrigada forte abraço e um bom dia para todos nós valeu